O Xerife Ruth Kut História de hoje, o roubo das vacas Versão brasileira, Telecine, Rio de Janeiro Puxa vida, seu Kut Eu não sei porque temos que ficar nadando pra cá e pra lá nesse território todo dia Mesma coisa, poxa meus pés, eles estão me batendo Puxa, eu sou o Xerife desse condado Tenho que patrulhar O pessoal me vê e fica respeitando a lei Seu pessoal, e tem tanto respeito assim, por que não lhe dão um comissário pra ajudar? Agora silêncio, o telefone tocou Aqui é o Xerife Kut Como é? Roubo de gado? Eu já vou pra aí Muito bem, molenga, vamos andando Muito bem, não se preocupe, senhor rancheiro Esse ladrão de gado daqui a pouquinho está na cadeia Sim senhor, os dias dele estão contados, pode acreditar Não vai haver Fala a boca, molenga, não está vendo que estamos discutindo negócios? Como eu ia dizendo, rancheiro, não vai haver roubo de gado estando aqui Eu sou o dono da lei Comigo ninguém pode Isso não está parecendo muito esquisito, senhor Kut Uma pedra empurrando um carrinho Você tem razão, molenga Ei, você, pedra, onde vai com essa vaca? Vamos, molenga, siga aquela pedra Agora, até eu vou mais, tem que começar Minha pazez, hein, cadê você, Xerifei? É o tornado daquele bandido, Billy Aí eu vou te pegar, rapaz Ou meu nome não é... Harry Lester Estácio Fence Eu sou o dono da lei Vou descontar isso do seu salário Eu não recebo salário Então do seu perno Seu Kut, isso é apenas ciúme profissional O que é isso, seu Kut? Isso é um touro murgindo Quando as vacas escutam, vem correndo É melhor ficar aqui, seu Kut Parece que o Kut está levando as vacas embora Isso é o que você pensa Também sei imitar um touro Como vai, seu touro? Como vai, seu touro? Cuidado, seu Kut, cuidado Ele vai Já foi Olha, a próxima vez que for chamar vacas Se o touro responder, caia fora Eu sou o dono da lei Seu Kut No meu condado, ninguém Seu Kut O que é que você quer, molema? Aceita pedido, seu Kut? Sim, e qual é o seu? Pare Muito bem, o que é que você intervistou? Bem, quando eu estava no rodeio, eu tinha um número com um final muito engraçado Ele era mais ou menos assim, olha O que é que você intervistou? Ei, você, Billy, pare com isso, está ouvindo? Não é nenhum roubo legal Eu vou te pegar, Billy Eu vou pegar você, querido Anda, molega, vamos indo Eu estou andando, seu Kut Ele ficou maluco Eu engano fazer o tempo todo, Xerife Você está encrencado, está ouvindo? Você está mesmo muito encrencado Este negócio temos que combater fogo com fogo Você vai desistir, rapaz Eu peguei, Xerife, eu peguei o Billy Me diga uma coisa, rapaz Por que você roubou todo esse carro? Era só para soltá-lo, Xerife Elas são exploradas Sabe como é o ditado? Liberdade e justiça para todos Não para todos O que seu Kut quer dizer É que você vai ter muita justiça Mas muito pouca liberdade E, 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 e Obrigado.